Oi! Nossa, gente, mas assim, por que que você tá tão pro duro? Vou falar nada mais, nada menos que... Tons da Kylie! Bom, é o seguinte, quem me acompanha no Snapchat já mostrei cor, já mostrei tudo, não devia mostrar, lógico, pra vocês assistirem aqui, me acompanharem aqui, mas eu não aguento, gente. Primeiro porque eu sou uma Kardashian. Me esqueceram e a cegonha caiu, tipo, a cegonha veio voando, acho que deu uma tempestade, me derrubou aqui, me derrubou aqui, me derrubou aqui, pô, cegonha. Bora lá? Primeiramente, a embalagem é a cor mais linda desse mundo. Aí vem um XOXO Kylie, para as fans, o kitzinho é o lápis e o batom líquido mate. Tipo, eu já dei conta de apontar o lápis. Aliás, ele é apontável, porque eu fiquei tipo assim, eu tinha que apontar o lápis. Ai, eu tinha que apontar o lápis. Aí eu olhei assim, falei assim, gente, esse trem aqui não é de apontar, hein? Aí eu fiquei girando, 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 falei, gente, isso aqui não tá girando nada. Aí eu apontei. Então, gente, já fica a dica, é de apontar. O lápis é extremamente macio. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Deixa eu me arrumar. Claro, Kardashian que sou, eu já vou aumentar minha boca. Que é pra isso que é o lip cut. Porque se for pra você fazer só um mimimi, nem gasta dinheiro pra Kylie. Agora eu vou passar o batom líquido mate. Olha, o aplicador é assim, um aplicador de gloss normal. Ai, é super cheiroso. Tem um cheiro meio, tem um cheiro de, acho que de baunilha. Lembra bastante o cheiro do Lime Crime, que é um batom, nossa, que eu amo soul. Ah, olha que lindo. Deixa eu ver se os meus dentes estão limpos. Ele não craquela. Fica super confortável nos lábios. E a durabilidade é tremenda, minha filha. Lindão, né? Eu vou aproveitar esse momento e dar uma dica. Ai, que dó tirar esse batom agora pra você. Mas é pra um bem maior, cala a boca. A dica que eu tenho pra vocês é o seguinte. É claro, tem demaquilante, mimimi. Isso aí a gente já sabe. A melhor coisa que eu encontrei pra remover batom líquido. Batom líquido mate. Minha filha, é uma coisa que tem na sua cozinha. Óleo de coco. É uma dica de sereia, Yasmin. Pega o algodão, dá uma sujadinha com óleo de coco. Ó, sempre empurrando pra dentro pra você não ficar parecendo um palhaço, tá? Ó, sai muito fácil. É bom que você já aproveita e come. Já dá aquela hidratada, tá, tá. Removidissíssimo. Ui! Vamos para o próximo. Esse daqui é o True Brown Cake. É um marrom chocolate. Ah, aqui vai dar pra ver o que eu falei do lápis. Ó, tá vendo como que é o lápis? Eu falei, gente, esse negócio aqui... Tá dando pra ver? Acho que tá, né? Falei, gente, esse negócio aqui não é de apontar, não. Fiquei rodando aqui e nada. Essa cor é bá, mas é pura ousadia, tá? Olha esse marrom, gente. É incrível. Fora que o dente, tipo, parece que você chega primeiro, né? Porque fica com o dente super branco, olha. X! A Kylie arrasou! Eu tô apaixonada pelos dois batons. Eu gostaria muito, eu queria tantos metalizados, gente. O que que é aquilo? Uuuuh! É isso, se inscrevam no canal. Se gostou, dá aquele like, amigo. Um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.